Senhoras e senhores, boa noite. Tem início a cerimônia de abertura do Seminário Internacional Sistema Penal Acusatório, Realidades e Perspectivas. Presidirá a cerimônia o Procurador-Geral da República Federativa do Brasil e Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, Rodrigo Janot Monteiro de Barros. O Procurador-Geral tem a honra de convidar para a mesa os excelentíssimos senhores o Ministro de Estado da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes. O Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. O Procurador-Geral de Justiça Militar, Jaime de Cássio Miranda. O Procurador-Geral de Justiça do Trabalho, Ronaldo Curado Fleury. E o Diretor-Executivo do Centro de Estudos de Justiça das Américas, Serra, Jaime Arellano. Convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos a execução do hino nacional da República Federativa do Brasil. O Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. O Tribunal Federal, Luiz Roberto, Luiz Roberto. O Milho do Ipirancas, Magistrócidas, de um bom herói furado, reluante, e o Sol da Liberdade, raios rúgicos, brilhou no céu da pátria neste instante. Se o Senhor, dessa igualdade, conseguirmos conquistar o braço forte Em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso vento a própria morte Ó pátria, paz e solada, salve, salve Brasil, sol, intenso, maio, bêbido, de amor e de esperança a terra desce Sim, que o formoso céu visome límpido, a imagem do cruzeiro exfadece Gigante pela própria natureza, ex-vera, es-vera, es-forte, pobre, no colôs E o teu futuro, es-vera, es-vera, é-vera, 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 é-vera Entre o Brasil, é-se o Brasil, com pátria amada Doce, 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 salve, es-vera, é-vera, 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 é-vera O Brasil, com pátria amada Reitado eternamente, meu se esplêdito Ao som do mar e a luz do céu, com pátria amada O Brasil, com pátria amada, iluminado ao som do novo luto Do que a terra, mais carida Teus desonhos e nos campos têm mais flores Nossos gozes, bem mais vida Nossa vida, no teu senso, mais amores Ó pátria amada, iluminado ao salve Novo forte, virás o filho teu, com pátria amada Tente ser o senhor, com pátria amada Entre o Brasil, é-se o Brasil, com pátria amada Doce, 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 o senso, com pátria amada O Seminário Internacional Sistema Penal Acusatório, Realidades e Perspectivas tem por objetivo estimular o debate sobre o sistema penal em outros países e formas de sua concretização no Brasil. Durante três dias, autoridades e convidados do Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Espanha, França, Reino Unido, Uruguai e representantes de organismos internacionais irão debater e apresentar experiências retratando onde e em que medida o sistema penal acusatório se encontra implementado ou em fase de implementação. Nesta noite, temos a abertura oficial e a palestra inaugural proferida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Amanhã e depois, das 9 horas às 18 horas, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça Militar, localizado no setor de Embaixadas Norte, ocorrerão os painéis e debates. Realizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, Ministério Público Federal, Ministério Público Militar e Escola Superior do Ministério Público da União, o evento conta com o apoio do Centro de Estudos de Justiça das Américas, Serra, da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP, e da Associação Nacional dos Procuradores da República, ANPR. O Seminário Internacional Sistema Penal Acusatório e Realidades e Perspectivas agradece a presença de todas as autoridades nas pessoas, dos embaixadores e das representações internacionais, do ministro de Estado da Justiça e demais representantes do Poder Executivo Federal, dos representantes do Conselho do Congresso Nacional, dos representantes do Poder Judiciário, dos comandantes das Forças Armadas e demais oficiais, dos representantes dos ramos do Ministério Público da União, dos procuradores-gerais de Justiça dos Ministérios Públicos Estaduais, dos conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça, dos magníficos reitores e demais representantes das universidades e faculdades, dos membros dos Tribunais de Contas da União e dos Estados, dos palestrantes e debatedores do seminário, dos representantes dos organismos internacionais, dos presidentes das associações de classe e diretores das escolas de magistraturas. Agradecemos ainda a presença de todos os participantes do seminário, servidores do MPU e do CNMP. Para as palavras de boas-vindas, o professor e diretor executivo do Centro de Estudos de Justiça das Américas, Jaime Arellano. Sr. Procurador General de la República Federativa de Brasil e Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, Rodrigo Llanó Monteiro de Barros. Sr. Ministro do Estado de Justicia e Ciudadanía, Alexandre de Moraes. Sr. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso. Sr. Procurador General de Justicia Militar, Jaime de Casio Miranda. Sr. Procurador General de Justicia del Trabajo, Ronaldo Curado Fleury. Sr. Procurador General de Justicia del Distrito Federal e dos Territorios, Leonardo Roscoe Besa. Srs. e senhores membros do Cuerpo Diplomático, representantes dos poderes do Estado brasileiro, senhoras e senhores acadêmicos, rektores de universidades, amigas e amigos. Me hacen el honor de permitirme iniciar con mis palabras esta noche como Director Ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas CEJA, que hemos tenido el agrado de colaborar con esta gran iniciativa de debate desarrollada por el Consejo Nacional del Ministerio Público y el Ministerio Público Federal para debatir acerca del sistema acusatorio, los desafíos que enfrenta Brasil para instalar el mismo. Lo felicito porque debatir este tipo de temáticas, a veces que parecen un poco técnicas, que parecen un poco lejanas a la ciudadanía, sin embargo, es de absoluta relevancia cuando se pretende transformar un sistema de justicia penal. Desde la tradición inquisitiva o de los sistemas mixtos que han caracterizado a América Latina, dar el gran paso hacia un sistema acusatorio no es baladí, no es un trabajo de unos pocos días, es un esfuerzo de años y requiere liderazgo, requiere decisión y requiere también aprovechar el conocimiento de otros que ya han surgido en este sistema, que ya han recorrido esta ruta. Por eso, como CEJA, hemos querido acompañarlos durante estos días y compartimos la experiencia de los países de América Latina y vamos a conocer también la experiencia de los países de Europa para entender que cuando hablamos de un sistema de justicia democrático hablamos de equilibrios y de controles que tienen que instalarse. Cuando hablamos de un sistema acusatorio tenemos que preguntarnos en qué consiste eso, porque este sistema de justicia penal acusatorio se instala dentro de un sistema de justicia democrático con características. ¿Cuáles son esos principios? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los claros roles que tienen los actores de este sistema? Los jueces, los fiscales, los defensores, la policía. Son temas que tenemos que tocar en estos días, que tenemos que tratar de plantear con la mayor claridad y no dejar espacios grises, porque este es el tiempo de claridades, este es el tiempo de instalar los pilares de este nuevo sistema y eso significa debatir con firmeza, con amistad, sobre el desafío de instalar un sistema de justicia. Y lo que significa, además, coordinar a los actores del sistema para que este funcione. Este va a ser el desafío de estos días. En esto, CEJA los va a ayudar aportando nuestra experiencia y conocimientos en los próximos días hasta el miércoles, pero pretendemos, como ya lo hicimos al firmar un convenio el año pasado, acompañarlos, ojalá, en el próximo tiempo a capacitar, a debatir y a instalar este nuevo sistema de justicia en Brasil para el bien de la ciudadanía y para un mejor sistema de justicia penal para las y los brasileños. Muchas gracias por haberme permitido dirigir estas breves palabras y les doy en nombre de CEJA la bienvenida a este encuentro. Buenas noches. Passamos la palabra al ministro de Estado de Justicia y Cidadania Alexandre de Moraes. Buenas noches a todos. Quiero cumprimentar a todos os membros do Ministério Público em nome del procurador general de la República y presidente del Conselho Nacional del Ministério Público Dr. Rodrigo Janot Cumprimentar Cumprimentar ministro do Supremo Tribunal Federal em seu nome cumprimentar todos os magistrados presentes cumprimentando o professor Luiz Roberto Barroso também cumprimentar também cumprimentar Dr. Jaime de Cássio Miranda procurador-geral da Justiça Militar Dr. Ronaldo do Curado Fleury Procurador-Geral da Justiça do Trabalho Dr. Jaime Adelano Diretor Executivo do Centro de Estudos e Justiça das Américas Senhores e Senhoras quero dizer na minha grande satisfação em poder estar presente hoje aqui em rápidas palavras parabenizar a organização do evento pela importante discussão do sistema penal acusatório porque se nós evoluímos muito e nós eu digo o sistema jurídico brasileiro desde a Constituição de 88 que consagrou e aí sim pela primeira vez de forma privativa o sistema penal acusatório dando a privatividade da ação penal pública ao Ministério Público lembremos-nos que antes de 88 havia a possibilidade em alguns procedimentos de se iniciar o processo sem a atuação do Ministério Público e eu cheguei a pegar essa transição como estagiário ainda do Ministério Público em janeiro de 1989 logo após a promulgação da Constituição nesse momento histórico 28 anos atrás a Constituição ela consagrou e no Ministério Público consagrou no Brasil o sistema penal acusatório agora se evoluímos e evoluímos muito principalmente o Ministério Público a atuação do Ministério Público durante esses 28 anos da Constituição de 88 é verdade é que o nosso sistema penal ou mais o nosso sistema de persecução penal acusatório ainda é um sistema penal extremamente esquizofrênico porque nós atuamos ainda com a forma de investigação a forma de atuação de um Código de Processo Penal de 1940 com inúmeros remendos mas uma estrutura de 1940 uma estrutura que foi construída não para um sistema penal estritamente acusatório com o Ministério Público tendo a titularidade da ação penal com o Ministério Público forte independente é um sistema diferenciado do que se pretende com ou do que se pretendeu com a consagração do novo sistema pela Constituição de 88 importantes mecanismos vêm sendo construídos mas na verdade ainda não houve uma adequação ao meu ver e por isso a importância dessa discussão uma adequação do passado ao presente e principalmente uma eficiência maior para o futuro inúmeras questões que serão discutidas e acabam indo às vezes ao encontro do sistema penal acusatório como do sistema puro penal acusatório e outras vezes vão de encontro ao sistema penal acusatório inúmeras questões são discutidas no Congresso Nacional mas nós não conseguimos chegar até o momento a uma adequação e uma alteração efetiva do código de processo penal já evoluímos em alguns casos e aqui a questão da delação premiada uma evolução ao titular da ação penal poder trabalhar com esse instrumento mas ao mesmo tempo propostas de aumentar a possibilidade do próprio Ministério Público não na questão da delação só mas na questão da transação penal uma maior liberdade do titular da ação penal poder transacionar na ação penal na própria obrigatoriedade da ação penal que veio junto e se manteve junto com a mudança da adoção plena do sistema acusatório são questões que são importantes para ser discutidas para que nós possamos melhorar a eficiência geral do sistema eu digo aqui de persecução penal como um todo então por isso é que eu parabenizo a Procuradoria Geral da República o Conselho Nacional do Ministério Público por essa discussão atualíssima não é possível mais nós convivermos com um modelo de investigação de um código de processo penal que não foi criado para um sistema penal acusatório como a Constituição de 88 consagrou de forma privativa parabéns aos organizadores tenho absoluta certeza que na sequência seremos brindados por uma bela palestra do professor Barroso e boa noite a todos o Procurador Geral da República Federativa do Brasil e presidente do Conselho Nacional do Ministério Público Rodrigo Janot Monteiro de Barros encerrará a cerimônia de abertura Boa noite a todos saúdo a todas as autoridades já aqui referidas gostaria de fazer uma saudação especial aos senhores palestrantes dos pais e irmãos que acolheram com muito muita boa vontade e intensidade o convite para participar desse debate que interessa em muito o Ministério Público e interessa em muito a sociedade brasileira senhoras e senhores o tema desse evento e o seu objetivo nada mais são do que um resgate histórico de 30 anos é fato que a Constituição Federal ora vigente promulgada em 1988 lançou bases sólidas em nosso ordenamento jurídico com vistas a transição do sistema penal inquisitivo para o sistema penal acusatório mais compatível com os valores democráticos e com a ideia republicana infelizmente é preciso reconhecer interesses corporativos e desconfianças institucionais injustificáveis tem obstaculizado a plena concretização do princípio acusatório nas leis ordinárias que deveriam implementar integralmente a vontade do constituinte originário nas palavras do nosso ilustre convidado ministro Roberto Barroso e abro aspas a constituição de 1988 fez uma opção inequívoca pelo sistema penal acusatório disso decorre uma separação rígida entre de um lado as tarefas de investigar e acusar e de outro a função propriamente jurisdicional além de preservar a imparcialidade do judiciário essa separação promove a paridade de armas entre acusação e defesa em harmonia com os princípios da isonomia e do devido processo legal eis aí uma feliz síntese fecho aspas eis aí uma feliz síntese do que poderíamos definir como princípio constitucional acusatório aliás permita-me ministro Barroso gostaria de aproveitar a oportunidade para afirmar e reafirmar publicamente que vossa excelência como uma das vozes mais respeitadas da comunidade jurídica tem defendido com brilhantismo ímpar em votos e manifestações públicas uma linha interpretativa do processo penal que prima pela justiça pela técnica pelo equilíbrio atentando não apenas para os direitos dos réus o que é elementar em um estado de direito mas também para as garantias das vítimas e para a salvaguarda da própria sociedade felizmente nossos tribunais e sua jurisprudência vem rechaçando anacronismos burocráticos que tornam a investigação criminal ainda menos eficiente como se isso fosse possível a absurda triangulação do inquérito policial sobre este instrumento farei uma reflexão a seguir entre polícia justiça e ministério público por exemplo foi superada no âmbito da justiça federal por razões pragmáticas mas sobretudo por ser uma prática incompatível com o princípio acusatório só faz sentido chamar o judiciário a intervir durante as investigações se houver necessidade de medidas invasivas resguardadas pela reserva de jurisdição isso é o óbvio isso deveria prevalecer o superior tribunal de justiça em decisão recente firmou entendimento de que mesmo para autoridade com prerrogativa de foro não é necessária autorização judicial prévia para abertura de inquérito policial ou de procedimento investigatório pelo ministério público esse requisito além de não ter previsão em lei é segundo a visão do ministério público federal flagrantemente inconstitucional vamos assim ainda que muito lentamente avançando na modernização do processo penal brasileiro alinhando nossa jurisprudência com as posições de vanguarda das democracias mais maduras do ponto de vista legislativo há ainda um longo longo caminho a ser percorrido nosso código penal nosso código de processo penal que é datado da primeira metade do século passado 1941 e de lá para cá o mundo mudou a sociedade passou por profundas transformações os costumes evoluíram e a ciência jurídica também não ficou infensa à passagem do tempo o mesmo fenômeno deu-se com a criminalidade novos delitos surgiram e nesses mais de 70 anos o crime organizado ganhou novas formas infelizmente infelizmente aperfeiçoando seus métodos de ação a globalização se por um lado aproximou os homens o que é louvável de outro deixou as fronteiras entre os países mais permeáveis as ações criminosas de natureza transnacional é evidente por todas essas razões que nossa legislação processual penal em muitos pontos está em desacordo não só com a constituição mas principalmente com as necessidades da nossa sociedade moderna precisamos assim urgentemente de uma reforma nas leis processuais mas precisamos ministro Barroso ainda mais de uma reforma da mentalidade jurídica é hora de nos desapegarmos das práticas cartoriais e burocratizantes da investigação e do próprio desenvolvimento do processo penal o que nada tem a ver com a relativização do sagrado direito de defesa e do contraditório estou certo de que é possível tornar a persecução penal mais eficiente e ao mesmo tempo preservar os pilares do devido processo legal mas para isso precisamos melhorar nossos instrumentos de investigação o vetusto inquérito policial um arcaísmo de quase 150 anos nascido em 1871 e baseado no modelo da burocracia cartorária não serve mais aos propósitos de combate ao crime e à impunidade precisamos evoluir e nos desvencilharmos por completo do corporativismo só assim avançaremos para alcançar o verdadeiro interesse da sociedade brasileira é verdade que não precisamos de um código penal para o ministério público tampouco de leis processuais para servir apenas a interesses da advocacia ou da polícia qualquer reforma processual seria preciso mirar antes de mais nada a conveniência da nossa sociedade desafortunadamente não é o que sinaliza com a proposta o novo código de processo penal que tramita no congresso nacional o o projeto deixa a desejar na normatização das nulidades regula inadequadamente o processo transacional e chega a ser sofrível em matéria internacional não importa para o processo penal acusatório no que importa para o processo penal acusatório quase nada avança em relação ao atual código datado de 1941 precisamos avançar também nos nossos compromissos internacionais as regras de Havana aprovadas marquem bem em 1990 estabelecem como linha mestra de um processo acusatório ideal a separação rigorosa entre as funções do ministério público a quem cabe deduzir a acusação em juízo e adotar todas as medidas pré-processuais necessárias de um lado e de outro a do juiz a quem cabe o dever de julgar com imparcialidade infelizmente o Brasil está entre os últimos três países da Iberoamérica repito infelizmente o Brasil está entre os últimos três países da Iberoamérica que ainda não adotou um código de processo penal baseado em um sistema verdadeiramente acusatório sem esquecer que o interesse do cidadão deve estar no centro das discussões e precisa servir de norte para as necessárias mudanças o ministério público brasileiro deu sua contribuição para a necessária reforma legislativa apresentando à sociedade as dez medidas de combate à corrupção por haver percebido que a proposta seria um avanço contra a impunidade as brasileiras e brasileiros empenharam seu incondicional apoio ao projeto que chegou à Câmara dos Deputados com cerca de 2 milhões e 500 mil assinaturas coincidentemente o pacote das dez medidas que se transformou no projeto de lei 4.850 de 2016 irá ao que tudo indica a votação amanhã na comissão especial criada na Câmara dos Deputados para examinar a proposta estamos confiantes de que os parlamentares que integram essa comissão saberão dar uma resposta digna à sociedade estamos todos cansados dos efeitos da corrupção e da impunidade e desejamos que o Estado brasileiro por meio de seu parlamento endosse em sua decisão amanhã o justo anseio social ainda nesse ponto preciso dizer que no curso da última semana fui alertado sobre movimentos que se articulavam para desvirtuar a vontade expressa e incontestável da sociedade brasileira apesar dos boatos continuo seguro de que o Congresso em um processo legislativo legítimo pode aperfeiçoar as propostas mas atentará para a vontade dos cidadãos que subscreveram o projeto e também daqueles que embora não o tenham subscrito apoiam e desejam a aprovação das ditas dez medidas para que se confronte a corrupção endêmica e se acabe de uma vez por todas com a impunidade crônica basta de corrupção e de impunidade certamente nem a anistia a crimes nem a criação de instrumentos que poderão servir para a perseguição de membros do Ministério Público ou do Poder Judiciário serão vistos pela sociedade como resposta adequada para o drama que vive atualmente o país nesse contexto também se encontra inserido o projeto de lei número 280 barra 2009 apresentado sob o pretexto de dar novos contornos à legislação sobre o abuso de autoridade rogo que o parlamento brasileiro no condesir do processo legislativo esteja atento à atual conjuntura tenha a sensibilidade de compreender a vontade popular e encontre a força necessária para não se afastar dela o congresso é a caixa de reverberação da vontade do povo e a vontade do povo brasileiro agora é nos limites da constituição e do estado de direito ver corruptos e criminosos punidos sejam eles ricos poderosos sejam eles estejam eles à direita ou à esquerda do campo político partidário o ano de 2013 deixou ou pelo menos deveria ter deixado bem aceso na memória de todos que há limites éticos para mudanças legislativas a democracia é por natureza um regime tolerante inclusive com os erros tanto de representantes como de representados mas essa tolerância não é uma carta branca não é uma alforria para a violação sistemática da lei nem para o descaso com o interesse da sociedade lembro meus amigos que nada é tão forte quanto o anseio de uma época por mudanças o limite da tolerância social é incerto imprevisível e muitas vezes precipita-se com o vigor de um cataclismo mas pode ele ser percebido pelos sinais que emite quando o ponto de inflexão está próximo essa hora chegou senhoras senhores e o homem público deve estar atento aos avisos que emanam das ruas físicas e virtuais deste país encerro desejando que o Brasil persista no processo de maturação de sua democracia e que o debate dos homens públicos seja tão honesto franco e respeitoso quanto que certamente será incentado aqui nos próximos dias sobre o sistema acusatório nesse grande seminário boa noite obrigado a todos agradecemos aos participantes da mesa de abertura que se desfaz neste momento permanecendo apenas o ministro Luiz Barroso em continuidade a abertura do seminário ouviremos o ministro do Supremo Tribunal Federal e professor Luiz Roberto Barroso para sua palestra inaugural que versará sobre sistema penal presidirá a mesa o conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público Walter Schenkner de Araújo a quem convidamos aplausos aplausos Inicialmente, boa noite a todos. A semelhança do que fez o doutor Rodrigo Janot, cumprimento todas as autoridades presentes, membros do Ministério Público na pessoa, Procurador-Geral da República, doutor Rodrigo Janot, e também presidente do CNMP. Cumprimento as autoridades do Poder Judiciário na pessoa do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Queria, inicialmente, de forma muito breve, dizer que, para mim, é uma inexedível honra participar dessa mesa, porque o ministro Luiz Roberto Barroso foi meu professor na Faculdade de Direito da UERJ, é meu professor e acompanha os seus passos desde há muito, foi meu orientador no doutorado, de modo que eu vou apenas ler as experiências do ministro Luiz Roberto Barroso ao longo desses últimos frutíferos anos. O ministro Luiz Roberto Barroso foi mestre em Direito pela Yale Law School, é livre docente na UERJ, é doutor em Direito Público pela UERJ, e foi visiting scholar na Faculdade de Direito de Harvard. Professor titular de Direito Constitucional também da UERJ, e colega de departamento, colega de Departamento de Direito do Estado, conferencista visitante da Universidade de Poitiers, na França, da Universidade de Vroclaw, na Polônia, professor conferencista de diversos cursos de pós-graduação no país, e expositor frequente em grandes números de congressos nacionais e internacionais. Antes de ingressar no Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso foi advogável responsável em caráter pro bono no Supremo Tribunal Federal pela defesa da legitimidade das pesquisas com células-tronco embrionárias, pela equiparação das uniões homoafetivas, as uniões estáveis, convencionais, pela legitimidade da proibição do nepotismo, pela legitimidade da interrupção da gestação de fetos anencefalos, pelo caso do César Batiste, dentre outros, um advogado de inalcançável expressão no nosso país, e que certamente conduziu, V. Exª, ao cargo mais elevado na magistratura. É autor de diversas obras, curso de Direito Constitucional Contemporâneo, o novo Direito Constitucional Brasileiro, a dignidade da pessoa humana no Direito Constitucional Contemporâneo, o Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro e o clássico Interpretação e Aplicação da Constituição. Eu quis ser breve para deixar os senhores com a genialidade do professor, meu eterno professor, Luiz Roberto Barroso. Excelentíssimo senhor procurador-geral da República, senhor Rodrigo Janot, querido amigo, conselheiro Walter Schwenkner, caros amigos, tenho muito prazer, muita honra de estar aqui e de compartilhar com todos algumas reflexões sobre o tema desse evento, um pouco sobre o sistema penal brasileiro, o sistema acusatório e algumas circunstâncias do momento em que vivemos. Eu agradeço ao nosso procurador-geral da República, apesar dos tempos confusos, eu durmo um pouco mais tranquilo sabendo que vossa excelência conduz o Ministério Público Federal. E ao Walter Schwenkner, que fez essa saudação tão gentil, quando ele falava, já juiz federal, agora conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, ex-assessor no Supremo, uma carreira linda, já os anos passados, já um homem de sucesso, eu me lembrei de uma passagem que se atribuía ao professor Paulo Bonavides, se atribuía não, porque eu ouvi dele mesmo, o professor Paulo Bonavides, o decano do direito constitucional no Brasil, e aí ele contava que um dia estava no balcão de uma companhia aérea e veio caminhando na direção dele um senhor já entrado em anos, andando devagarzinho, um desembargador aposentado, com uma bengala, e diz assim, professor Paulo Bonavides, eu fui seu aluno? ao que o professor Paulo Bonavides disse, não, não, meu amigo, deve estar havendo algum engano. Me ocorreu a mesma coisa, mas a verdade é que é um prazer e um orgulho ter tido o Walter como um dos personagens da minha vida acadêmica. Eu gostaria de dividir esta nossa conversa em duas partes. A primeira delas é dedicada ao tema da persecução penal e o momento brasileiro que nós estamos vivendo. E a segunda parte, a questão específica deste seminário, que é o sistema acusatório, como é praticado no Brasil. Começo, portanto, compartilhando, um tanto na linha já iniciada pelo Procurador-Geral da República, compartilhando algumas ideias sobre este momento brasileiro. E, impossível, não começar por esse ponto, a estarrecedora extensão e profundidade da corrupção e dos desmandos no Brasil. A verdade é que a sociedade brasileira foi tomada por uma certa surpresa com a extensão e profundidade do fenômeno da corrupção no Brasil. Tão significativo que acho até que produziu um abalo na autoestima na autoestima do povo brasileiro. As pessoas estão acabrunhadas, as pessoas andam entristecidas com o que ficaram sabendo. Nós nos descobrimos subitamente, essa é a triste verdade, como uma república de bananas, onde coisas pavorosas aconteciam, uma república de bananas devastada pela desonestidade e pela incorreção. Não há espaço na vida brasileira em que se olhe hoje, em que não haja alguma coisa errada acontecendo, você destampa e elas saltam a Petrobras, nos fundos de pensão, no PNDES, na Caixa Econômica. Para alguns, virou um modo de vida e para outros, um modo de fazer negócios. O que é mais triste nessa história é que não foram desvios individuais, desvios pontuais. Havia uma institucionalização ampla das coisas erradas. Era uma institucionalização partidarizada, democraticamente partidarizada. E, portanto, nós estamos passando ainda por um sentimento difícil de superar de uma certa derrota da cidadania, de uma certa derrota dos homens de bem, uma certa sensação de que o crime compensa e o mal venceu. Esta é a sensação ainda generalizada na sociedade brasileira. E, nesse momento, eu acho que nós ainda estamos divididos entre os que querem aproveitar este momento para fazer um outro país e mudar o patamar ético do país. Esse é um grupo. Há o grupo dos que querem livrar a própria cara e há os grupos dos que gostariam que tudo continuasse como sempre foi, como sempre tem sido, talvez, há 500 anos. Portanto, eu gostaria de me dirigir particularmente aos que estão no primeiro grupo, aqueles que acham que nós não podemos desperdiçar esta oportunidade para tentarmos fazer um novo país dentro da Constituição, dentro da legislação, sem arroubos punitivos, sem vingadores mascarados, mas com a seriedade mínima indispensável para nós superarmos, eu diria, essa quadra relativamente trágica da vida brasileira. Eu gostaria de dizer, para que não haja nenhuma dúvida, que eu não acho que se faça um país com direito penal e punições indiscriminadas. Um país se faz, em primeiro lugar, com educação de qualidade desde a pré-escola, que faça com que todos sejam incluídos e tenham a oportunidade de terem igualdade no início da vida. Não consigo imaginar nada mais importante do que educação pública de qualidade da pré-escola até o final do ensino médio. Em segundo lugar, eu acho que se faz um país é com distribuição adequada de renda e de poder que inclua as pessoas e faça com que todos sejam verdadeiramente livres e iguais. Em terceiro lugar, eu acho que se faz um país é com um debate público democrático vigoroso e aberto pensando as soluções brasileiras, um pouco o que estamos nós fazendo aqui agora. E, portanto, por achar que um país se faz com educação, distribuição adequada de rendas e com debate público democrático de qualidade, eu acho que o direito penal está longe de figurar no topo das prioridades na construção de um país justo, fraterno e solidário. Talvez por isso mesmo ele tenha sido tão negligenciado no Brasil. Mas a verdade, a dura verdade para a condição humana é que o bem ele ainda precisa e talvez precisará ainda por um bom tempo de um estímulo externo. E, portanto, a ética e o ideal de vida boa precisa de algum tipo de motivação e muitas vezes essa motivação terá que vir de um direito penal minimamente sério, capaz de funcionar como prevenção geral para o tipo de delinquência que se criou no Brasil. Na verdade, foi a ausência de um direito penal minimamente efetivo que criou um país cheio de ricos delinquentes que não temem nada. Criamos um país em que as pessoas são honestas ou não honestas se quiserem ou se não quiserem, porque não há nenhuma resposta efetiva e adequada por parte do sistema punitivo. E isso vale especialmente para a criminalidade do colarinho branco. nós criamos um sistema punitivo que só é capaz de punir pobres, que só é capaz de punir pessoas que estão abaixo de uma determinada faixa de renda. 30% da população carcerária no Brasil está presa por delitos associados a drogas. E menos de 1% da população carcerária é composta por criminosos do colarinho branco, corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, evasão de divisas, lavagem de dinheiro. Esses não frequentam o sistema penitenciário brasileiro. Portanto, nós, um pouco em razão de uma tradição autoritária e truculenta no Brasil, passamos a ver o direito penal como algo desprezível, e hoje nós nos demos conta de que por não desempenhar um mínimo papel relevante na prevenção geral, no desestímulo à criminalidade, nós criamos este país do qual nós queremos nos livrar. Este país em que o crime muitas vezes compensa e se tem a sensação de que o mal vence no final. Eu estou falando com uma certa dureza, até diferente do meu modo de ser, mas a gente na vida precisa ser severo no diagnóstico, a gente deve ser otimista na ação, mas a gente precisa ser severo no diagnóstico. E o diagnóstico da situação brasileira, eu acho que é esse que eu estou fazendo. Uma corrupção que se generalizou e virou meio de vida para muitos e modo de fazer negócio para outros tantos. Como é que nós saímos deste ambiente deformado em que ainda estamos nos debatendo? Como é que nós enfrentamos a corrupção dentro do quadro da legalidade constitucional e do devido processo legal sem arroubos punitivos e sem um uso político discursivo da Constituição? Porque essa tem sido a prática brasileira em que a corrupção é um discurso para desqualificar o adversário, para eventualmente perseguir politicamente o adversário e não como algo a ser combatido com o direito e com a punição adequada que seja efetivamente capaz de desestimular a prática desse tipo de comportamento. Portanto, desde a formação da UDN, desde a eleição de Jânio Quadros, desde o golpe de 64, a corrupção sempre foi um discurso no Brasil. O combate à corrupção sempre foi um discurso, um discurso autoritário e um discurso que não resultava em nenhuma consequência prática. É esta a mudança que nós estamos promovendo no Brasil. A corrupção deixar, ou o combate à corrupção deixar de ser um discurso político vazio ou desqualificador do outro para ser um comportamento das instituições adequadas capazes de punir proporcionalmente aqueles que incorreram nessas condutas. e para isso nós estamos vivendo um momento que apesar de tudo é positivo de mudança de atitude, de mudança de legislação e de mudança de jurisprudência. A mudança de atitude tanto da sociedade quanto do poder judiciário tem como marco emblemático a meu ver a ação penal 470 o Mensalão em que pela primeira vez pessoas do alto escalão da vida pública ou da iniciativa privada foram efetivamente punidas por crimes que tradicionalmente não se puniam no Brasil. Corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, lavagem, gestão fraudulenta de instituição financeira, evasão de divisas e assim vai. A sociedade cobrou e o Supremo foi capaz de atender a esta demanda social. Na esteira das condenações do Mensalão vem a operação Lava Jato, agora já não mais no Supremo, conduzida sobretudo pela 13ª Vara Criminal de Curitiba com um grupo de procuradores da República e de autoridades policiais e começam a mudar a cultura de que rico no Brasil não pode ser punido. Que era uma cultura entranhada, uma cultura de classe, uma proteção ideológica dos iguais e o judiciário tinha muita dificuldade de punir acima de um determinado patamar de renda, de punir os iguais, de punir os que frequentavam os mesmos salões. Portanto, esta mudança de atitude não deixa de ser um esforço de proclamação da República para se estabelecer que o direito vale para todos, inclusive para os criminosos ricos, tal como tem valido para os criminosos mais pobres. portanto, há uma mudança de paradigma de atitude da sociedade e do poder judiciário. E, naturalmente, para se mudarem paradigmas, muitas vezes não é possível fazer mais do mesmo. A segunda grande mudança tem sido na legislação. Lentamente, mas progressivamente, a legislação passou a prever penas mais rigorosas para a corrupção ativa e para a corrupção passiva. Foi editada a lei que pune a lavagem de dinheiro. Foi disciplinada mais recentemente, de maneira mais acurada, a colaboração. Foi editada a lei anticorrupção. Foi aprovada a lei da ficha limpa. Este avanço singelo, que é pessoas condenadas em segundo grau, não podem se candidatar a cargos eletivos. A política não pode ser o refúgio de gente condenada. A política tem que ser um espaço de idealismo e de patriotismo motivada pelo interesse público e não um espaço onde as pessoas vão para se sentirem mais protegidas contra o alcance da justiça. Portanto, evidentemente a lei da ficha limpa foi um avanço. Quem está condenado em segundo grau por crimes graves não pode ser representante do povo. É claro que há muita reação contra. Paciência. Nós não somos atrasados por acaso. Nós somos atrasados porque o atraso é bem defendido. Mas, mesmo assim, é preciso empurrar a história e superar essas resistências para fazer com que ela possa avançar. E a terceira grande mudança que influencia esse momento brasileiro positivamente é a mudança na jurisprudência. Porque a própria jurisprudência tinha uma prática tradicional de tolerância, de leniência, em relação à criminalidade do andar de cima. E, progressivamente, tem sido mudada a jurisprudência a começar por este ponto controvertido, mas excessivamente óbvio, que é a possibilidade da execução penal depois do segundo grau. Nenhum país do mundo exige mais do que um segundo grau de jurisdição para o início da condenação penal. o que nós tínhamos era um sistema em que passava-se um espaço de tempo tão longo entre a condenação e a efetivação do cumprimento da pena que não havia nenhum tipo de satisfação social e a sociedade tinha absoluta descrença no sistema de justiça. E eu tenho dito aos advogados, meus amigos, eu fui advogado por mais de 30 anos, com muito empenho, com muito orgulho, tenho muitos amigos, eles andam me olhando meio torto ultimamente, mas tenho muitos amigos e tenho dito a eles, porque eu acredito nisso, um sistema de justiça desmoralizado não serve para o judiciário, não serve para a sociedade e tampouco serve para a advocacia. um sistema com um mínimo de seriedade é bom para a advocacia. Era triste o papel de ver advogados de primeira linha interpondo por dever de ofício recurso descabido atrás de recurso descabido. ninguém pode ser condenado nessa vida pelo sistema a ser chicanista, mas evidentemente se o sistema permitia o papel do advogado era manter o seu cliente fora da cadeia e, portanto, ele tinha que se sujeitar a este papel de interpor uma dezena, duas dezenas, três dezenas de recursos. Não é que fosse ruim, era ridículo. E o constrangimento de qualquer pessoa civilizada que viaja pelo mundo para explicar como funciona o sistema brasileiro? e que depois da condenação em segundo grau ainda tinha um ajuizamento de recurso especial que podia não ser admitido, depois vinha um agravo de instrumento e depois vinha mantida a decisão um agravo regimental, depois vinha embargos de declaração, depois vinha embargos de divergência, depois vinha embargos de declaração nos embargos de divergência, aí depois começava tudo de novo no recurso extraordinário. o sistema era indefensável e portanto eu acho que em boa hora o Supremo modificou. Eu sei que há muito choro e ranger de dentes, mas é porque nós estamos mudando o país e mudando para melhor e alguém está perdendo evidentemente e quem perde não celebra a derrota, portanto é compreensível a reação. Mas ela não deve nos deter no sentido de empurrar a história para fazer um país melhor. as outras mudanças de linha jurisprudencial que eu falo muito brevemente para seguir adiante. A exigência da devolução de dinheiro por quem cometeu crime de peculato para poder progredir de regime imposta pelo Supremo. a exigência do pagamento prévio da multa para poder progredir de regime. O Supremo vai julgar esta semana uma decisão minha estabelecendo que a prioridade na execução da multa penal é do Ministério Público porque aquilo é uma pena, aquilo não é uma dívida ativa para entrar no bolo da cobrança. Esta semana está pautado. A questão do financiamento de campanha é uma decisão extremamente moralizadora. É claro que há muita reação contra. É compreensível. De novo, nós não somos atrasados por acaso. Somos atrasados porque o atraso é bem defendido. A questão do financiamento eleitoral por empresa, tal como eu a compreendo, se a empresa pode ou não participar do financiamento eleitoral é uma questão política, para ser sincero aos senhores. Eu até não tenho simpatia, mas essa é uma decisão política do Congresso. Mas quando o Supremo decidiu intervir, declarando inconstitucional a lei do financiamento eleitoral por empresa, nós tínhamos um sistema em que a empresa podia tomar dinheiro emprestado no BNDES e financiar a campanha. Ou seja, usava o dinheiro do povo brasileiro para financiar o candidato à sua escolha, o que é uma imoralidade. a empresa podia financiar a campanha e depois ser contratada pela administração do candidato que ela ajudou a eleger, de modo que o favor privado, que era a doação de campanha, era paga com o dinheiro público, que era o contrato administrativo, outra imoralidade. Ou, a lei não restringia que a mesma empresa apoiasse os três candidatos. então a mesma empresa doava dinheiro para a candidata Dilma, para o candidato Aécio e para a candidata Marina. Como pode? Isso evidentemente não é exercício de direito político para quem acha que empresa tem direito político. Se doou para os três ou foi achacada ou está comprando favor futuro. Qualquer uma das duas possibilidades é péssima. Portanto, também esta mudança de jurisprudência contribui para a moralização. Não é moralização no sentido moralista, é moralização no sentido de valorizar as pessoas de bem, as pessoas que se comportam eticamente e honestamente. Para deixar claro, e aqui encerrando esse tópico, ninguém, nem o Supremo, nem o Ministério Público, eu estou convencido, nem a Polícia Federal, ninguém deseja um Estado policial. Nós desejamos um Estado democrático, com devido processo legal, direito de defesa, direito ao recurso compatível. O que nós não desejamos é este processo de faz de conta, que não termina nunca e é feito para não terminar, para que o crime compense. Portanto, todos nós somos contra o Estado policial. Nós somos a favor de um Estado democrático de justiça. Mas uma sociedade justa não pode conviver com a empresa que ganha a licitação porque pagou propina para o administrador. Isso não é um Estado policial punir isso. Isso é um Estado de justiça. não é Estado policial punir o banqueiro que tem lucro no mercado financeiro porque paga propina para ter inside trading, inside information. Não é Estado policial punir o dirigente do fundo de pensão de empresa estatal que investe dinheiro em projetos inviáveis porque está levando um troco. Portanto, este país não é um país justo. É um país desonesto e triste. E, portanto, combater esse país não é criar um Estado policial. É tentar criar um Estado de justiça sempre dentro da Constituição e das leis. Portanto, e terminando essa parte e a segunda eu serei breve, é importante dizer, como assinalava o procurador-geral Rodrigo Janot da tribuna, que é preciso estar atento porque há militantes em toda parte do abafo. Eu não estou dizendo que seja a cultura oficial, eu não estou dizendo que seja o sentimento dominante, mas há uma certa mentalidade se disseminando de que o problema é a corrupção dos outros, dos outros. O problema é a corrupção dos que eu não gosto e que agora que já me livrei, entre aspas, da corrupção dos que eu não gostava, nós vamos fazer uma composição geral. Corrupção não tem partido, corrupção não tem ideologia, não tem corrupção do PT, do PSDB, do PMDB, do PP. A corrupção é corrupção ponto e ela é um mal em si e, portanto, ela não deve ser politizada. Não dá para achar que a corrupção dos outros é grave, mas a daqueles que eu gosto não tem problema, porque aí não é combate à corrupção, aí é a reserva de mercado. É outra coisa. Portanto, nós não podemos deixar que o combate à corrupção volte a ser retórico para ser mais uma questão de reserva de mercado do que de decência propriamente dita. Portanto, é preciso estar atento para que o filme não passe a ser o vilão perseguindo o mocinho e que o mal possa vencer no final. O grande problema da corrupção é que ela recompensa os piores. A jornalista Miriam Leitão, no livro dela História do Brasil, ela dá um exemplo que eu acho extremamente emblemático. Imaginem uma empreiteira. A empreiteira tem dois servidores. Um conseguiu conceber um mecanismo que barateia significativamente o custo da obra pública. E o outro servidor da mesma empresa, ele tem relações no governo com o administrador que paga qualquer preço, desde que ele leve uma vantagem. Neste país que nós havíamos criado, o segundo é muito mais valorizado do que o primeiro. O que tem acesso à vantagem indevida é mais valorizado do que o que consegue efetivamente reduzir o custo. Portanto, nós acabamos criando um país, aí a frase é minha e não dela, em que ser esperto é melhor do que ser bom. Esse não é o país que a gente quer viver, menos ainda o país que a gente quer deixar para os nossos filhos. Portanto, essa é uma análise dura, mas acho que verdadeira desse momento que nós ainda estamos vivendo no Brasil, que é um momento um pouco como uma cena de um filme do Woody Allen, chamado Match Point, para quem assistiu, que o filme começa com uma bola de tênis que bate na faixa da rede e ela sobe e você, por alguns segundos, não sabe de que lado que a bola vai cair. Acho que é esse, e depois esta cena é decisiva para o final do filme. Nós ainda estamos nesse momento. A bola pode cair do lado em que nós vamos fazer um novo país ou ela pode cair do lado em que tudo ficará muito parecido com o que sempre foi. Parte 2, a questão do sistema acusatório. Eu vou falar só um pouquinho sobre isso, porque todo mundo aqui entende mais do que eu desse assunto. Mas, mesmo assim, esta clássica divisão dos sistemas processuais penais em sistema acusatório, sistema inquisitivo e sistema misto, elas se fundam, como nós sabemos, já foi observado pelo procurador geral, basicamente na divisão funcional adequada entre as atividades de investigar, acusar e julgar. No modelo inquisitivo, essas atividades seriam concentradas em uma única pessoa, em um único agente ou em um único órgão público, ao passo que no sistema acusatório, essas três funções, investigar, acusar e julgar, são separadas. E é percebido generalizadamente, e por mim inclusive, que este sistema acusatório é uma conquista civilizatória porque protege mais adequadamente inclusive o direito de defesa. O sistema punitivo não é feito para punir qualquer um a qualquer preço, ele é feito para punir a pessoa certa na medida certa. Eu gosto de citar uma passagem de uma peça do Shakespeare chamada Júlio César em que Júlio César é assassinado pelos conspiradores, um dos conspiradores chamava-se Sina, com C, C-I-N-N-A. E aí, a partir de uma reviravolta na peça, a multidão se volta contra os conspiradores e eles encontram um sujeito de nome Sina. Só que este Sina que eles encontraram não era o conspirador, era Sina o poeta. Só que a multidão queria fazer justiça de qualquer jeito contra qualquer um. E aí pegam o Sina e dizem matem-no pelos seus maus versos. A vida não é assim e, portanto, é preciso punir a pessoa certa na intensidade certa. E, de novo, sem estado policial sem vingadores mascarados, mas com moderação e seriedade, que é o modelo que nós temos proposto. Portanto, no modelo acusatório, o réu tem que ter a descrição adequada da sua imputação e ele terá os direitos próprios inerentes à defesa de contraditório, produção de provas os recursos adequados garantida a imparcialidade do julgador. Portanto, no sistema acusatório, essa é uma questão delicada, é importante saber quem tem a gestão da prova. E este é o ponto central. No sistema acusatório puro, quem tem a gestão da prova não deve julgar, o que conduz a um problema que eu vou falar em um minuto ao encerrar, que é o problema existente no foro por prerrogativa de função, em que esta separação entre gestão da prova e condução da investigação e de julgamento não é adequadamente separada. E, evidentemente, num sistema acusatório, o ônus da prova recai sobre a acusação sobre o Ministério Público não é o acusado que tem que provar que não praticou o ato, mas sim a acusação que tem que provar que o ato foi praticado. O sistema brasileiro tem algumas situações que entram em certa tensão, como certamente os senhores irão debater a partir de amanhã, com o sistema acusatório, do juiz, porque, em muitos casos, o juiz participa ativamente ou pode participar ativamente da gestão da prova. O juiz pode, primeiro, tem uma possibilidade de que ele mesmo pode requisitar a instauração do inquérito. Depois, o sistema brasileiro, por diferentes artigos do Código de Processo Penal, o juiz pode determinar a realização de diligências, o juiz poderá ouvir testemunhas, poderá complementar a inquirição, e, portanto, há uma certa tensão entre esta participação ativa do juiz na produção da prova e um sistema acusatório puro. Embora esta ideia de busca da verdade material legitime esta eventual proatividade do juiz. Eu devo dizer aos senhores para fazer um breve parênteses que eu acho que este sistema brasileiro de processo penal e de processo civil fundado no oficialismo, nesta condução judicial do processo de ponta a ponta é ruim e contribui para a morosidade do sistema. No meu mundo ideal de processo civil ou de processo penal, o juiz recebe a inicial, manda citar a outra parte ou o acusado, recebe a contestação ou a defesa e, naquele momento, ele vai ter uma ideia da complexidade do processo. E aí ele vai fixar a data, vai fixar um cronograma para o processo e vai dizer daqui a três meses ou daqui a seis meses esses autos irão conclusos para a decisão. e, neste período, as partes vão produzir as provas. Inclusive, a meu ver, a oitiva de testemunha num mundo que é informatizado e totalmente audiovisualizado, basta um notário e a gravação da inquirição da testemunha. E, se o juiz eventualmente quiser, ele pode renovar algum ato. Mas as partes chegariam ao final do prazo instrutório e entregariam em juízo a instrução conduzida por elas com eventual intervenção pontual do juiz em caso de, por exemplo, recalcitrância de uma testemunha. Mas mesmo a prova técnica eu acho que deveria ser produzida privadamente. O processo precisa ter cronograma. Nós temos uma cultura de procrastinação. nós acostumamos com um processo que leva três anos, cinco anos, sete anos, dez anos. Outro dia no meu gabinete se comemorou o julgamento do último processo do ministro Moreira Alves, que já se aposentou há mais de uma década. Portanto, a vida não pode ser assim. O processo precisa ser simplificado e, evidentemente, nós vamos ter que acabar com a cultura de que todos os processos têm que chegar ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça. A regra é que o processo acabe em segundo grau de jurisdição. E, por exceção, os que forem selecionados subirão. Na questão ainda de tensão com o sistema acusatório, o Supremo decidiu, em maio do ano passado, que o Ministério Público pode conduzir à investigação criminal, observados determinados parâmetros, embora todos tenham se manifestado, e creio que este seja também um entendimento geral aqui, que esta não deve ser a regra, esta deve ser a exceção. Se o Ministério Público passar a fazer integralmente o mesmo papel da polícia, vai viver as mesmas vicissitudes que vive a polícia. Portanto, há, penso, a investigação é positiva, em certos casos ela é indispensável, mas não deve ser a regra geral. E, por fim, e para terminar, o último tópico sobre o qual eu gostaria de falar, que é associado à questão do sistema acusatório, que é este mal-sinado foro por prerrogativa de função apelido do foro privilegiado, que, na verdade, identifica mesmo uma justiça que funciona muito mal e desgasta o Supremo Tribunal Federal. Faz mal para o país e faz mal para a sociedade. Qual é o problema situando dentro do nosso tema de sistema acusatório? É que, no processo que tramita no Supremo, em que o juiz conduz a instrução, o sistema acusatório fica, evidentemente, mitigado. É claro que é a Constituição que permite, mas o sistema fica altamente mitigado, porque é o juiz, ele não faz apenas uma intervenção pontual em matérias de reserva de jurisdição ou um controle geral de legalidade que o juiz deve fazer do processo. É ele, o ministro, que defere ou indefere cada passo do processo, cada providência requerida pela acusação ou pela defesa, o que, evidentemente, não é totalmente compatível com o sistema acusatório. Tanto eu gostaria de encerrar a nossa conversa falando dois minutos sobre o foro privilegiado. Há uma passagem que se atribui ao Carlos Drummond de Andrade, diz que ele foi a um sebo e no sebo encontrou um livro dele com uma dedicatória para um amigo que ainda estava vivo. Ele ficou indignado com aquilo, comprou o livro e mandou para o amigo e falou para fulano de tal insistentemente. Pois eu estou mais ou menos na mesma situação. Insistentemente vou falar sobre o foro por prerrogativa de função ou foro privilegiado. Há três razões substanciais, a meu ver, para que ele seja drasticamente reduzido para os chefes de poder, o procurador-geral da República e os ministros do Supremo. As razões, a meu ver, são filosóficas. A primeira, o primeiro conjunto de razões é que isso é uma reminiscência aristocrática não republicana e que já não se justifica mais no mundo contemporâneo. Não há um fundamento razoável para isso. A segunda razão é estrutural. O Supremo não é aparelhado para conduzir processos penais, para ouvir testemunha, produzir prova pericial. Simplesmente o Supremo não tem essa estrutura, não tem tempo e não tem gosto. Existem muitas coisas. É claro, a imprensa tem a perspectiva do processo penal que envolve uma determinada autoridade, mas nós temos muitas outras coisas. Há poucos dias atrás, eu, como relator, votei num caso em que se discutia se é constitucional ou não o Código Civil desequiparar entre a esposa e a companheira em união estável para fins de sucessão hereditária. O novo Código Civil, num retrocesso à legislação, hierarquizou as famílias e disse que a família do casamento vale mais do que a família da união estável. Estou falando da companheira em união estável. tanto a mulher casada há um ano tem mais direitos do que a companheira que viva conjugalmente há 20 anos, o que me parece inaceitável e por isso votei pela inconstitucionalidade desse dispositivo. Mas o que eu quero dizer é que quase metade dos lares brasileiros, quase metade, é composta de famílias que vivem em união estável. portanto, isso é muito mais importante para a vida das pessoas do que o processo pontual criminal em que uma pessoa está se discutindo, se contratou com dispensa de licitação legítima ou ilegitimamente. Portanto, o Supremo não tem essa vocação, não tem estrutura, não tem gosto e é compreensível que não haja esta prioridade porque há muitas coisas importantes acontecendo que afetam mais pessoas. E, por fim, uma questão de justiça é que, com frequência, o foro por prerrogativa gera impunidade. Além de gerar uma pavorosa manipulação da jurisdição. O sujeito é prefeito, é julgado pelo tribunal, depois ele vira deputado, é julgado pelo Supremo, depois ele vira governador, vai para o STJ, o processo não anda, o processo fica quicando. E, se no Supremo se aproximar do julgamento, ele renuncia. E, portanto, começa tudo de novo. portanto, é feito para não funcionar. E, de fato, não funciona. O Supremo tem, atualmente, em dados da semana passada, 357 inquéritos e 103 ações penais. Portanto, quase 500 processos criminais. É uma média de quase 50 para cada ministro. Eu li recentemente um comentário de um colega dizendo, não, mas esse não é o problema da sobrecarga de trabalho do Supremo. De fato, não é. Mas a questão não é de quantidade, é de qualidade. A gente não consegue fazer bem feito, a gente não consegue trabalhar bem. E isso desgasta o Supremo. Há uma mentalidade atrasada no Brasil de que competência é poder. E, portanto, quanto mais competência eu tenho, mais poder eu tenho. é uma visão errada. Poder tem que ser uma forma de fazer o bem, de fazer coisas boas, de fazer justiça. Ter poder para exercer mal é a pior coisa que existe. E o poder não existe para ajudar os amigos e para perseguir os inimigos. O poder existe para fazer o bem e, portanto, o Supremo tem que se livrar dessa competência. Faz mal para o país e faz mal para o Supremo. Um juiz de primeiro grau recebe uma denúncia em 48 horas. O Supremo leva, mandei calcular, 617 dias, um ano e meio para receber uma denúncia. Por quê? O juiz de primeiro grau coloca assim, recebo a denúncia. Cite-se. No Supremo tem um relator que tem que abrir um prazo para defesa prévia e aí já começa a procrastinação. Depois ele tem que produzir um voto e, até pouco tempo atrás, tinha que levar ao plenário. Agora já pode ser na turma. Mesmo assim, é um espaço dialético e todo mundo tem que estudar aquilo, demora, tem revisor e, por isso, é que demora esse tempo todo. Portanto, há 617 dias para receber uma denúncia ultrapassa qualquer padrão razoável. como não é por desídia, é porque o sistema não funciona e não por acaso desde que o Supremo passou a julgar as questões criminais, depois da emenda 35 de 2001 que dispensou a licença prévia da Casa Legislativa para o processo criminal, já prescreveram pelo menos 60 ações penais. A minha proposta nessa matéria, alguns já terão ouvido, é a criação de uma vara federal especializada em Brasília de primeiro grau para julgar esses casos. Por que eu fiz essa proposta? Porque, sobretudo no caso de julgamento de parlamentares, o parlamentar e quem atua no mundo político em geral está sujeito a paixões e a ódios. Portanto, lá na sua comarca, o deputado ou o senador pode ser protegido ou ele pode ser perseguido. Em Brasília não haveria esse risco. Eu gosto de brincar que Brasília é muito longe do Brasil. Portanto, não tem esse risco de contaminação pela política local. Portanto, um único juiz com quantos auxiliares fossem necessários, escolhido pelo Supremo, mandato de quatro anos ao final dos quais ele seria automaticamente promovido para o seu tribunal que é para não dever favor. Um, que é para ter unidade porque senão o juiz de Alagoas vai julgar diferente do juiz do Paraná. E acho que nessa matéria ter uniformidade, ter critérios únicos seria extremamente positivo. Eu acho que a minha sugestão é em relação a esses agentes públicos que hoje tem foro no Supremo ou no STJ, criação de uma vara especializada de primeiro grau com recurso para o Supremo ou com recurso para o STJ dependendo da autoridade. E aí acaba o processo. Eu acho que isso é melhor porque se nós simplesmente acabarmos com o foro por prerrogativa e devolvermos para a competência comum, inclusive e sobretudo da justiça estadual, daqui a três anos a sociedade brasileira vai estar reclamando da impunidade porque na comarca pode ser que as coisas não se passem exatamente como devem ser. Agora, o mais importante, portanto, eu sou a favor de acabar com o foro privilegiado de todo mundo, de prefeito a ministro de Estado, salvo os chefes de poder, como disse anteriormente o procurador-geral da República e os ministros do Supremo. E por isso propus para estas autoridades que hoje têm foro no Supremo e no STJ uma vara especializada. Mas gostaria de dizer que o mais importante é acabar com o foro. Portanto, se devolver para a justiça a competência comum não tem problema. Já é muito melhor do que o que aí está. Pois ali na frente a gente conserta. Portanto, a questão é preciso matar o dragão. Onde ele vai ser enterrado é uma questão menor. De modo que eu não brigo pela ideia do foro da vara especializada. Eu só acho que ela é melhor, mas não faria questão. Portanto, em tema de sistema acusatório, é preciso empurrar a história na direção do fim do foro privilegiado. Mas é preciso empurrá-la. A última reunião da comissão que deveria discutir isso no Senado não deu quórum. Portanto, há coisas que não acontecem simplesmente pela racionalidade ou por serem uma expressão do bem. É preciso, para superar interesses muito arraigados, que haja uma mobilização da sociedade. eu aqui termino com três conclusões simples. O grande desafio do Brasil é enfrentar uma corrupção que se tornou sistêmica e devastadora dentro do quadro da legalidade constitucional, respeitados o direito de defesa, o devido processo legal e a razoável duração do processo. é da essência da ideia de justiça que o processo tenha uma duração razoável. E duração razoável de um processo é seis meses, um ano, um ano e meio, se ele for muito complicado. Esse conformismo com processos intermináveis e com uma postulação procrastinatória é um desvirtuamento que nós precisamos enfrentar. O segundo grande desafio é produzir as transformações de que o país precisa dentro do quadro da legalidade constitucional o que envolve a aprovação das mudanças pelo Congresso Nacional. Porque numa democracia não há alternativa. É assim que se aprovam as emendas à Constituição e à legislação. e ninguém deseja qualquer solução que não seja dentro da legalidade constitucional. Mas é aí que está a grande dificuldade. Isso significa de certa forma a missão árdua de se obter dos donos do poder as transformações necessárias no poder. É esse o momento difícil que nós estamos vivendo e contraditório. Nós precisamos de uma reforma política mas as pessoas a reforma tem que vir do Congresso ou seja das pessoas que foram eleitas por este modelo. Nós precisamos aprimorar o sistema punitivo mas dependemos de pessoas que estão respondendo ao processo. Não é fácil este momento brasileiro em que para conseguirmos as coisas democraticamente que é a única forma nós precisamos do patriotismo do desprendimento e da ousadia de quem talvez perca com a mudança e portanto precisará ter um gesto de grandeza. eu acho apesar da dureza de algumas eu invadi algumas tecnicalidades relativamente banais para termos certeza que estávamos falando da mesma coisa e eu sempre gosto de pacificar os conceitos eu me lembro de uma história que se contava no Rio um professor de direito constitucional que era desembargador no tribunal de justiça o professor Najib Slaib ele dizia que havia uma câmara de um tribunal em que um desembargador toda vez que ele ia votar uma questão importante ele abria uma gavetinha olhava um papelucho guardava o papelucho e trancava a gavetinha aí vinha outro caso complexo ele abria a gavetinha lia o papelucho botava o papelucho e volta e trancava a gavetinha e assim ele fez indefinidamente pelos anos afora até que um dia esse pobre homem morreu ainda no exercício da jurisdição e os seus colegas de tribunal ínclitos e probos como eram não resistiram todavia a tentação voaram na gavetinha arrombaram a gavetinha e sacaram o tal do papelucho que estava lá e o papelucho dizia assim ex nunc para frente ex tunc para trás cada um na vida sabe as dificuldades que carrega eu queria agradecer a atenção e encerrar com uma frase que eu li esses dias e que eu acho que reflete um pouco esse momento brasileiro e como a gente tem que lidar com ele sem perder a alegria sem perder a forma espontânea com que nós precisamos continuar a viver a vida porque esse é um traço da identidade nacional e a frase era uma frase em inglês que eu vou traduzir e a autoria disputada mas ela é boa e ajuda a gente a atravessar o caminho e a frase dizia assim viver não é esperar a tempestade passar viver é aprender a dançar na chuva muito obrigado eu gostaria de agradecer e agradecer muito ao ministro Luiz Roberto Barroso agradecer em nome da organização do evento especialmente em nome do conselho nacional do ministério público faço isso inclusive na pessoa do nosso querido decano doutor Antônio Pereira Duarte dizer que eu já sabia que a palestra seria enfim primorosa o ministro Barroso fez um excepcional resumo um diagnóstico severo mas realista do contexto de desonestidade estruturada no nosso país na sociedade mas na minha percepção o que ficou de positivo foi a apresentação de sinais de avanço que o nosso país tem demonstrado e avanços significativos num curto espaço de tempo e na torcida de que esses avanços possam continuar e tenho certeza de que a bola vai cair para o lado bom da rede e espero que os nossos filhos enfim e que nós mesmos possamos viver num país melhor do que o que nós recebemos de herança porque afinal de contas ninguém aguenta a situação daquele país antigo que a cada dia que passa vai ficando para trás mais uma vez agradecer a presença a brilhante palestra do ministro Roberto Barroso colega de departamento lá na faculdade de direito da UERJ e aos presentes convidar a participarem do seminário amanhã teremos um dia que se inicia às nove horas da manhã lá no auditório do Ministério Público Militar não vai ser aqui o evento enfim inúmeras palestras com representantes dos mais diversos segmentos da sociedade então queria dizer que o evento já começou de forma muito bem sucedida tenho certeza de que toda essa caminhada vai ser muito bem exitosa para corroborar a necessidade de mudança no nosso país e como muito bem disse o ministro Roberto Barroso o direito penal ele é um ramo apenas dessas mudanças talvez nem seja o mais importante educação na frente mas é preciso também focar nessa área do direito então com isso encerro a nossa sessão agradecendo ao ministro Barroso mais uma vez muito obrigada ao ministro Luiz Barroso e ao conselheiro Walter Schenkner damos por encerrados os trabalhos desta noite a partir de amanhã às nove horas esperamos todos os senhores e senhoras para participar dos painéis e debates deste seminário que acontecerá no auditório da Procuradoria Geral de Justiça Militar localizado no setor de Embaixadas Norte tenham todos uma boa noite Obrigado